Eu queria concordar com o SEAR, mais uma vez, que nós não devemos reescrever o marco civil da internet. O debate foi muito amplo e, normalmente, o resultado final não consegue contemplar a todos. E esse eu acho que é o grande mérito do debate que foi feito. Acredito também que nós devemos focar onde a lei remete à regulamentação. Assim como eu concordo com o Flávio, que nós devemos acompanhar no tempo, como nós estamos discutindo hoje o que aconteceu em relação ao Piauí. Então, acho que isso a gente deve sempre acompanhar e estar sempre atento e sempre muito rápido na resposta, até no próprio debate que aqui ocorre, que muitas vezes não contempla a vontade de um ou de outro. Eu não poderia deixar de fazer uma referência aos comentários da Flávia, do qual eu discordo em gênero, número e grau. Eu acho que, no caso do serviço celular no Brasil, ele atende, sim, a políticas públicas que nós podemos concordar ou discordar delas. Em cada vez que foi feito um edital, e eu acompanhei por obrigação todos os editais que nós tivemos, eles contemplam áreas que há interesse comercial das empresas e áreas onde não há nenhum interesse comercial das empresas de fazer a cobertura. Então, nós não vamos apenas onde nós temos interesse comercial, nós vamos obrigatoriamente onde os editais nos obrigam a fazer este atendimento. Acredito também que, por um motivo ou por outro, nós tivermos, e se nós acompanharmos a questão de competição de telefonia celular no Brasil, as quatro grandes empresas, no decorrer dos últimos, um pouco menos de dez anos, de acordo com os indicadores de um instituto alemão, que eu nunca consigo dizer o nome de tão complicado que é o... O Flávio depois possa ajudar. A concentração do market share das empresas vem decorrendo com o tempo, provavelmente fruto de uma política pública também, que leva ao Brasil a ser considerado um dos cinco maiores mercados de competição celular do mundo. E eu acrescentaria também, por uma questão de visão pessoal, de que a intervenção regulatória é maior na autorização do que na própria concessão. Obrigado. Obrigado. Obrigado.